Infelizmente a gente mostra muito esses casos acontecendo aqui, mas fora parece que a gente não vê tanto, né? Uma goiana sofreu uma tentativa de feminicídio em Londres, lá na Inglaterra. O suspeito era amigo dela. Eu vou conversar agora com a irmã da Ana Gleice, a Daniela Angel, que vai contar pra gente como é que tá a situação da Ana, hein Daniela? Bom dia pra você. Bom dia. O que aconteceu com ela? A Ana, ela sofreu um ataque, né? Tentativa de feminicídio. No momento ela se encontra hospitalizada, já passou por algumas cirurgias. Já está fora do risco de vida, graças a Deus, mas assim, as facadas atingiu alguns órgãos. Então agora precisa de cuidados, né? Ela está lá sozinha. Ô Daniela, me conta aqui uma coisa. Era um amigo dela, mas eles estavam se relacionando. O que teria acontecido, hein? Ela tinha um amigo e eles eram muito próximos, né? E nessa convivência de cuidado, ele se apaixonou por ela. Só que ficou sempre bem claro que ela não via ele fora de amizade. Eles nunca tiveram nada e no dizer dele estava tudo bem, né? Só que ele descobriu que ela tinha um relacionamento e preparou tudo, organizou tudo e disse que ia matar, né? E ele foi realmente para matar. Se não fosse outras pessoas envolvidas também, acredito que hoje a gente não estaria aqui com ela. Daniela, ele foi preso? Ele foi preso ontem, sabe? Ele estava foragido. Ele foi preso ontem nas imediações do hospital que ela está internada. Meu Deus, será que ele estaria tentando ainda voltar lá no hospital para concluir a promessa que ele fez? Possivelmente, né? E como que ela está? Qual que é o estado de saúde dela agora? Como uma das facadas atingiu o estômago, retirou um pedaço do estômago, né? Então, ela está sobre alimentação líquida por um tempo, é água, água de coco. Precisando desses cuidados mínimos mesmo, sabe? Depois vai passar para a pastosa, né? E aí depois volta a comer normal. Ela está internada, com muitas dores, mas assim, fora do risco de vida, graças a Deus. Tem muito tempo que ela está em Londres já, Daniela? Tem sim, tem um ano, dois anos eu acho, dois anos. E ela tem a intenção de voltar para o Brasil depois de tudo que aconteceu? Sim, ela tem a intenção de voltar. Tá bom. Ô, Daniela, obrigada, viu, pela participação aqui conosco. A gente deseja melhoras para a sua irmã. Graças a Deus, o pior não aconteceu, apesar do susto, né? E tomara que ele fique preso, né? A gente espera que ele realmente não saia nunca mais da cadeia. Qualquer notícia, você pode nos atualizar. Por gentileza, o estado de saúde dela, tá? Com certeza, muito obrigada a vocês pelo espaço. Inclusive, a gente abriu uma vaquinha para tentar ir, né? Porque está precisando de cuidados e ela está sozinha. Então, a minha mãe está querendo ir para cuidar dela. A gente abriu essa vaquinha justamente para ela conseguir o quanto antes. Em qual rede social que as pessoas podem entrar? Quem quiser entrar na rede social da família direto, tem alguma que você consegue passar fácil? Pode entrar na minha mesmo. Daniela, com Y2L, Angel, Heurigli. Eu vou estar passando aqui para vocês. Tá bom, tá bom, Daniela. Obrigada, viu? Melhoras para a sua irmã mais uma vez e boa sorte para vocês. Obrigada. Imagina só, a gente acha que isso acontece aqui, né? Mas infelizmente não. Em qualquer lugar do mundo tem homem que acha que é dono da mulher. Você vê, eram amigos, né? Morava fora. Quem já morou fora do país sabe como é que é isso. Você se apega com os amigos e aí você fecha um ciclo de amizade. E aí, de repente, aqueles amigos viram sua família, né? Eu já tive a oportunidade de morar fora e os meus amigos viraram minha família. Porque um apoiando o outro, sabe? A dificuldade que uma pessoa passa, outra pessoa passa num país diferente, numa língua diferente. E aí, de repente, essa amizade ele confundiu e achou que tinha um direito, né? Que tinha posse sobre a vida dessa jovem. Graças a Deus o pior não aconteceu. Tomara que ela se recupere bem.